Acordo, abro a janela e vejo a minha quebrada querida Dobro os joelhos e agradeço por mais um dia de vida Mano a cara não só porque hoje é mais um dia de luta Menos só nascer quadrado infelizmente Mas sigo minha busca do amor, cavaleiro mantém proceder Muitas vezes a Deus só pedi, essa é a hora de agradecer Com ele mantenho minha fé e nunca precisei de sorte Ele me livra do mal, mesmo que eu passe na sombra da morte Os capacitados, os verdadeiros estão do meu lado Lobos sábios que na hora H estão de prontidão para o meu desabafo E os meus pecados às vezes me levam pelas emoções Não quero ser investimento, contenho talento para a multidão Deus, obrigado por me proporcionar A felicidade que eu busco alcançar Só quero saúde, paz, amizade e alegria Em homenagem a ti dedico essa melodia Deus, obrigado por me proporcionar A felicidade que eu busco alcançar Só quero saúde, paz, amizade e alegria Em homenagem a ti dedico essa melodia Lá, 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 Acordo, abro a janela e vejo a minha quebrada querida Dobro os joelhos e agradeço por mais um dia de vida Ponho a cara não só porque hoje é mais um dia de luta Menos só nascer quadrado, infelizmente Mas sigo minha busca, Dom Juan Cavaleiro não tem proceder Muitas vezes a Deus só pedir, essa é a hora de agradecer Com ele eu tenho minha fé e nunca precisei de sorte Ele me livra do mal, mesmo que eu passe na sombra da morte Os capacitados, os verdadeiros estão do meu lado Todos os sábios que na hora H estão de prontidão para o meu desabafo E os meus pecados às vezes me levam pelas emoções Não quero ser investimento, contenho talento para multidões Deus, obrigado por me proporcionar A felicidade que eu busco alcançar Só quero saúde, paz, amizade e alegria Em homenagem a ti dedico essa melodia Deus, obrigado por me proporcionar A felicidade que eu busco alcançar Só quero saúde, paz, amizade e alegria Em homenagem a ti dedico essa melodia Lá, 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 Obrigado.